Seja bem-vindo ao Crebral Mania, o melhor canal de notícias de Crebral. Eu sou o Leandro Cafes e está no ar mais um Crebral News. Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar. Nação de Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda é em inglês. Crebral curtindo a noite em Clube em Londres, no dia 17 de fevereiro de 2023. Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar vídeo agora. Vamos! Que bom ver aquele braço sorridente. Após tanta pessoa atacar ele por estar no novo álbum da cantora Chloe. Vamos fazer essa música ser sucesso quando ser lançada. Viu, Tim Breezy? E aí, gostaria de ver Crebral Sorridente? Dê sua resposta no comentário abaixo. Melhor esse momento de Crebral performando em Londres, dia 16 de fevereiro de 2023. Veja a seguir. Metro Futuro e Crebral conquista o certificado de platina por a canção Juntas. Por vender mais de milhões de cópias nos Estados Unidos. Como é bom ser Tim Breezy, hein? Fã dessa lenda viva chamada Crebral. É simplesmente demais. Continue ouvindo e transmita muito o álbum Crebral. Vamos na ação Tim Breezy. E não pare de fazer stream do Crebral em todas as plataformas digitais. Vamos Tim Breezy. Tchau. Tchau. Assista o outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação Tim Breezy. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de apertar o botão de gostei e compartilhar nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Crebral. Os melhores conteúdos sobre o lendário Crebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação Tim Breezy. E aí E aí E... E... Transcrição e Legendas Pedro Negri Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo.